E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje esse vídeo vai ser um vídeo rápido pessoal não é tutorial não é tutorial eu tinha tava fazendo as configurações aqui vendo como o f-15e striker se comporta perante essa aeronave aqui ó é parceiro é aqui ó mig-29s ao armamento dele o r-77 r-77 esse início aqui se compara ao IM-120 esse início aqui se compara ao IM-120 tanto é que eu tava olhando algumas informações disseram que ele intercepta até o IM-120 eu tava fazendo os pré-testes aqui fazendo as configurações de conta medida para ver se funcionava no automático fiz uns quatro vídeos quatro vezes acabou que me derrubou quatro vezes e a vez que ele não derrubou ele tava usando o o 27R o 27R ele é em comparação ele é em comparação ao IM-7 aquele velho míssil nosso por radar já esse 27R 77 é um míssil é um míssil comparado ao e com a ao IM-120 mas como é isso aqui não vai ser um vídeo completo pessoal eu vou mostrar só o replay da da situação Oi e para ficar justo eu vou levar a ver se a aeronave tá levando vai fi vai mouse a aeronave está levando dois IM-120 modelo C IM-120 modelo C então vou pegar o vídeo do replay ali só para vocês verem depois se eu tiver tempo eu vou ver se eu faço um vídeo completo pessoal porque eu levei quatro eu levei uma surra desse cara toda vez que eu subia para usar para testar as medidas no automático o trem não funcionava eu levava um tiro falei tá alguma coisa errada depois do tempinho aqui eu acertei mas depois eu mostro como é que vai ser eu vou só pegar o replay aqui para vocês verem e todo mundo sabe que o DCS no replay a posição do mouse não fica igual né deixa eu ver o trekking está desligado a manete está na posição beleza isso aqui é só uma reprise do replay até bom que vamos ver agora o pessoal do DCS disse que o replay agora vai ficar melhor melhor não sei quanto né mas eu tava eu fiz o preteste aqui a posição do mouse ainda não está na posição certa eu não sei se é por causa da resolução da minha tela que é maior né ou se é coisa do do replay mas toda vez que eu faço replay a posição do mouse não fica na posição do original então esse aqui é o vídeo do replay pessoal eu já tinha eu gravei ele porque eu tava fazendo o teste que eu gostei de fazer mas há um detalhe é vamos usar deixa eu carregar a missão para não ficar longa e beleza aqui eu vou olhar para esquerda vou ligar o radar e vou fazer outra configuração o radar ali tá desligado eu tô ligando liguei observe que o mouse não está em cima da posição mas não tem problema não vou tentar narrar aqui para ficar mais ou menos é pulei lá para trás e liguei os sensores do nosso zequinha que fica aqui atrás o ICS liguei e as contramedida eu vou deixar no manual as contramedida vou deixar no manual esse vídeo aqui é um replay pessoal então não posso colocar o mouse ali agora observe que a cruzinha do mouse está bem perdida ali sabe como é que é pessoal do dcs né aí eu fiz o resto da configuração para ver o mapa é estamos no mapa da vamos voar pela skin de israel e já tô decolando let's fly vamos voar isso aqui é um replay pessoal já configurei o rwr ali já temos um mig 29 29s ali e vou decolar para ver se eu intercepto ele antes dele entrar no nosso território estou decolando recolhendo o trem de pouso flap isso aqui é um replay viu pessoal não é eu que não é eu que estou no comando é o computador vamos ver como é que fica esse replay agora tirei um pouco da potência aí vou configurar o resto vou ligar o equipamento já liguei aí eu tenho 120 share e 120 flare o r77 é um míssil guiado por radar então vou usar só o share play aqui não vai adiantar nada fica bonito para a firma de hollywood para nós aqui não serve aqui ó esses mig 29 é o seguinte toda vez que ele vai interceptar um neguinho ele vai lá para a estratosfera lá no foco bms eles fazem a mesma coisa viu então já de ontem como eu sei que ele vai subir para cima eu também vou subir eu vou pegar ele lá em cima ele acha que vai ficar sozinho né então aqui eu tô endireitando tanto é que eu tava tentando travar o radar aqui e não consegui aqui eu tentei eu travar o radar e ele sumiu é porque o bichinho tá subindo tá subindo tá subindo tá subindo ela sumiu do radar falei como eu sei que ele sobe ele gosta de atirar lá de cima eu comecei a subir isso aqui é um repreio viu pessoal eu tô tentando narrar aqui para ficar mais ou menos da situação que eu vi eu tô dizendo pelo seguinte eu tentei fazer esse vídeo umas quatro vezes três vezes ele me derrubou do céu aqui eu tô tentando achar ele de novo no radar aí eu coloquei o pós combustão para subir mais rápido como eu tinha combustível de sobra eu falei vou meter o pé na lata aqui tô nem aí vou pegar esse cara agora lembre-se bem olha ali no panel do lado direito eu tenho 120 share e vinte e sessenta flare olha lá tô procurando ele tanto eu achei que o empolgão tirou ele acabou aqui que tava desesperado aí achei ele ali embaixo ó tô tentando travar travei beleza e a lá altitude do outro do travamento ele tá lá quase quarenta mil pés cruz credo viu os cara é foda ele sobe lá para cima mesmo ele não é bobo não falei eu vou subir também eu estou aqui nessa situação com pós combustão metendo pé na lata também vou subir também isso aqui é uma narração pessoal leve-se bem eu tenho 120 share eu derrubei com ele só com ele só com chefe já já vocês vão ver o que que aconteceu e já está quase entrando no alcance e aí eu tirei o pós-combustão para economizar um pouquinho né vai que eu preciso de mais alguma coisa e observa a tela da direita lá eu tenho 120 share assim que ele entrou no alcance eu atirei soltei um share e desviei para a direita e depois atirei de novo quando eu atirei de novo ele já tava descendo e o misto já tava pegando vou atirar agora observa aí isso aqui é um repreio pessoal olha lá eu já comecei a chotar o share olha lá soltei de novo e vou atirar atirei vou virar para a direita e vou soltar outro share olha lá soltei share soltei share soltei share soltei share de novo soltei share de novo aí voltei para ele e atirei de novo só quando eu atirei já tava descendo ele já tava desesperado olha lá olha lá vem cá cabrito vem cá que eu vou te matar hoje eu já atirei de novo mas já tava morrendo você quer ver a contagem do miss aqui ó olha lá eu já tinha morrido uhuuu cabrito peguei sacana isso aqui é uma narração pessoal eu adorei esse resultado morre que coisa ruim morre morre coisa ruim eee 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 rapaz eu fiz eu fiz esse vídeo umas quatro vezes eee e enquanto eu não configurei as configuração do share e do fler eu não me dei bem fi eee aqui eu to me exibindo viu hehehehehe é isso aí pessoal é só uma narração rapidinha espero que goste naquele esquema pessoal gostou do vídeo dá um joinha não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilha o vídeo eu vou ver se eu faço essa missão aqui depois e posso e posto ela no canal antes do final do ano é bem provável que vai ser um pouquinho diferente né pessoal por isso que eu resolvi pegar essa esse replay aqui por isso que eu preferi pegar esse replay aqui e tentar narrar para postar o vídeo mais rápido possível hehehehe eu achei que não ia resolver essa equação não fi eu colocava as contramedidas no automático e não funcionava e não funcionava e não funcionava e não funcionava peraê deixa eu achar um aqui aqui ó programa um é só share programa dois é share e flare como eu sei que ele usa um misso como eu sei que ele usa um misso por radar vou soltar só o share então eu atirei soltei um pouquinho de share pelo trabalho de mim virei para a direita eu soltei mais share quando eu voltei para a esquerda ele já tava descambando por por solo que esses cara é assim ó ele sobe lá para cima e atira em você depois ele desce eu falei vou te pegar agora cabrito dá uma olhada no vídeo aí pessoal isso aqui foi só um replay obrigado fui tchau